Olá pessoal, no vídeo de hoje você vai saber quem foi Cecília Abrão, mãe da apresentadora Sônia Abrão, que infelizmente nos deixou aos 84 anos. Mas antes de partir para o vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, para não perder nenhuma novidade. A apresentadora Sônia Abrão, de 59 anos de idade, usou seu Instagram, na noite de quarta-feira 25 de janeiro, para lamentar uma perda inestimável. A de sua mãe, Dona Cecília, que tinha 84 anos de idade e convivia com a doença de Alzheimer. Adeus, mames! Valeu ser sua filha em cada minuto da minha vida, escreveu Sônia, com uma imagem da mãe sorridente. Em agosto do ano passado, quando a mãe completou 84 anos, Sônia falou rapidamente sobre a doença, que foi levando muitas memórias da matriarca. Hoje é seu dia, mãezinha! Mas não tem festa! Fica a foto de um sorriso de janeiro de 2022. Em nove meses tudo foi se apagando da memória, você se desligando de sua história, a gente perdendo o rumo, mesmo assim, que seja um feliz aniversário em algum canto da sua alma. São 84 anos de vida! E não é o Alzheimer que vai nos separar, escreveu. No início de 2021, Sônia ainda falou sobre os problemas de saúde enfrentados pela mãe nos últimos meses, inclusive em meio à pandemia da Covid. Além da idade, ela sofreu um tombo e teve que ser submetida a uma cirurgia. Triste notícia, nós do canal desejamos forças para a família!